E aí galera, beleza? Estamos de volta aí, eu sou o professor Thiago e vamos com mais uma aula de literatura. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho os conceitos de texto literário, de linguagem literária e linguagem não literária, né? E um pouquinho da relação da linguagem artística, gente. Então eu peço para vocês que vocês abram lá o livro didático de vocês na página 126. Então essa relação de linguagem literária e linguagem não literária, né? Então é o que baseia a nossa literatura no geral. O que é literário e o que não é literário. O que basicamente nos diferencia é a relação emotiva de um texto para o outro. Então são formas de demonstrar a informação. Então a linguagem, digamos lá, linguagem não literária, é uma linguagem que aplica uma informação mais direta, né? Uma informação precisa, onde a relação interpretativa muitas vezes nem é necessária. Então a gente está lá pensando no texto jornalístico, né? Você está lá no teu texto jornalístico, você está lendo, relendo, lendo, relendo a informação vinda. Então a notícia em si, o que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, o porquê daquilo. Já no texto literário a gente tem diferenças ali, né? Então o texto literário é aquele envolto em emoção. Então a possibilidade interpretativa, né? A busca por aquele imaginário, o entrar dentro de uma história, né? Então a gente tem uma linguagem corporal ali, a gente tem o emprego do lirismo, de valores pessoais do autor. Pensa comigo aqui a relação do texto literário, gente. Pensa que na hora que você está buscando essa linguagem literária, essa linguagem muito mais emotiva, você está abrindo uma passagem, né? Pense lá num filme lá que você goste muito, né? Você entra dentro do filme. Quando você está lendo um texto, é a mesma coisa. Você abre um portal, esse portal como se a gente fosse para uma terra como Nárnia, né? Abre lá esse portal e você vai lá para dentro. Essa tua entrada dentro do portal te leva a esse novo mundo. A gente pode pensar nessa relação de portal também em Alice no País das Maravilhas. Ela passa, ela troca de mundo. E ali toda a parte emotiva começa a aparecer. Então a linguagem literal, desculpa, a linguagem literária, ela tem essa relação de nos levar a outro mundo. A buscar uma interpretação, a deixar que as nossas emoções fluam mais facilmente, né? O texto não literário, como eu falei, ele é baseado em aspecto referencial. Ele tem um referente. Então, assim, se você pegar informações sobre política, você tem um referente lá, Brasília, onde é a capital do nosso país, o Congresso. Então, ah, o presidente da Câmara dos Deputados lá, o Rodrigo Maia, está sancionando, está jogando para votação determinada lei. Não tem o que a gente interpretar em cima disso. É uma informação que aquilo está acontecendo. Então você não consegue entrar nesse mundo. Ah, então eu vou me transportar para Brasília? Não, você simplesmente ou abre o jornal, ou liga a TV e coloca no canal de notícia e você vê aquela informação. Não tem como você tentar entrar naquele mundo. Já quando você está dentro de uma literatura, dentro de um filme ou no museu, você busca entrar naquele mundo, buscando essa informação mais da linguagem literária. Então, se nós olharmos aqui, o texto literário, gente, ele tem a função de emocionar. Ele vai buscar dentro de você informações que realcem essa emoção. Você já é um ser carregado de emoção. Então, pensa que ele quer tocar nessa emoção. Ele quer buscar que você interprete essas coisas. Então, por isso que muitas vezes você se apaixona por um personagem. Muitas vezes você está lendo um livro, vamos pegar ali o Harry Potter. Então você começa a ler Harry Potter e você se encanta por aquela história. Por quê? Porque ele está próximo da tua vida. Imagine, você é um adolescente que está na escola. Ele também é um adolescente que está na escola. A relação de magia que ele tem é a tua magia com os seus amigos. A hora que ele tem que aprender um feitiço novo, é a hora que você está aprendendo lá a aula de química, alguma coisa. Então, a gente vai buscar o emocional. A gente tem que buscar a sensibilização. O que é buscar essa sensibilização? Se nós começarmos a olhar na literatura brasileira lá e dar uma olhadinha na literatura romântica, nós vamos buscar sensibilizar. Tem um período na literatura romântica nossa lá, que a gente vai chamar de período condoreiro, que nós estamos bem próximos da abolição da escravatura. Então, o que a gente faz? A gente tenta, ali os autores tentavam sensibilizar os leitores. Castro Alves fazia isso muito bem. Ele buscava enxergar como o escravo era tratado. E isso traz você para dentro daquele texto. A relação de linguagem poética. A poética está muito relacionada às nossas questões emocionais também. Então, a poesia está no poder de fazer que o leitor entenda aquilo ali, que ele se envolva, que ele se emocione. Você tem que ter uma sensibilização em cima daquilo ali. Afecção, recriação da realidade. Pense lá em qualquer relação ficcional. Temos que pensar que o texto literário, ele é ficcional. Não é uma realidade que ali está. É a representação de uma realidade. É buscar uma informação e recriar ela. Ah, professor, mas se é uma obra baseada em fatos reais. Olha a palavra baseada anteriormente. Vamos pensar aí num livro que seja mais histórico para você. Ah, vamos pensar em Machado de Assis e Memórias Póstumas de Brascubas. Ele representa a realidade. Não é que as cenas que ele coloca no texto são reais, mas representam uma sociedade em que ele vivia. Então, ele vivia lá no século XIX e ele enxergava essa sociedade de uma forma. Então, o que ele fazia? Ele ficcionava. Ele criava uma ficção em cima disso. Ele rabiscava os seus textos em cima dessa ideia da possibilidade daquilo ali ter sido real. Muitas vezes aquelas histórias nunca aconteceram com aquelas pessoas. Muitas vezes ali, se nós pensávamos também em outro texto dele, a Cartomante, nós não temos um enlace entre Camilo, entre Rita. Porque essas pessoas efetivamente não existiram. Vilela pode ter sido uma outra pessoa, ter um outro nome dentro dessa história. A linguagem conotativa, né gente? A conotação. Lembram lá do que é a linguagem conotativa? É aquela linguagem muito mais ficcional. Não é a linguagem do dicionário, né? É a linguagem lá das emoções. Ah, os sentidos figurados, né? A busca por utilização de metáforas, comparações. Então, a gente vai buscar esse tipo de linguagem. Pensem que isso daqui é a base de muitos contos, né? Então, a gente precisa criar um imaginário. Pensem num conto lá, Chapeuzinho Vermelho, que provavelmente você já tenha ouvido. Pensem que essa é uma história muito antiga, que remete aos tempos medievais, onde as cidades eram distantes. E como que uma mãe vai pedir pra uma filha atravessar uma floresta, né? E vai pedir lá, como a sua mãe pede pro senhor mercado. Filho, vai ao mercado, mas vai pelo caminho mais rápido. Não, ela vai pedir que você vá pelo caminho mais seguro. Mesmo que o seguro seja um pouco mais distante. Então, a mãe de Chapeuzinho fez que ela fosse pelo caminho mais distante, porém mais seguro. Mas ela pegou e inverteu. Por que que acontecia uma história dessa? Por que criaram o imaginário? Porque naquela época, a relação de estupro, a relação de assalto era muito intensa, né? Você ir pelo caminho mais curto, que seria, no caso, a floresta, seria um caminho onde os malfeitores estariam. E o caminho mais longo é pela estrada, onde estão as pessoas. Então, lá nós temos viajantes, nós temos comerciantes, que acabam gerando um armário de proteção. Então, e uma linguagem ambígua, né, gente? Essa relação de possibilidades interpretativas. Então, nós podemos interpretar muita coisa em cima disso. Voltando pra literatura brasileira, ali, em Dom Casmurro, existe uma interrogação gigantesca. Se Capitu, né? Traiu ou não seu marido. Se ela traiu Bento ou não traiu. Então, por quê? Porque a linguagem utilizada por Machado ali vai ser muito ambígua, né? Há possibilidades interpretativas. Então, isso daí vem tudo em cima do texto literário. Já o texto não literário, gente, ele tem ênfase no conteúdo, na informação. Então, o jornalista, lá, quando ele escreve o seu texto, passando uma informação, uma notícia, ele tem que estar com foco naquilo ali. Ele não pode ficar atrelando sentimentos àquele texto. Então, o texto não literário, ele não pode ficar te dando possibilidades interpretativas, né? Ele não pode aumentar, ele não pode ficar floreando as histórias. Então, se você pegar lá, imagine se você pega um caderno de notícias policiais. Ah, o rapaz estava andando calmamente e alegremente pela cidade, como quando surge um malfeitor. Este malfeitor estava com uma arma em punho. Vejam a extensão para contar que alguém estava ali nas proximidades do local e viu a oportunidade, foi assaltá-lo e disparou a arma e matou. Nós temos que passar para uma realidade, então nós temos que focar no conteúdo. É uma linguagem denotativa. O que seria linguagem denotativa? É aquela linguagem que está lá no dicionário. Então, é linguagem com a representação real, gente. É uma linguagem que você tem o significado real de cada palavra. Então, você não pode ficar possibilitando muita interpretação. Aquilo é aquilo, pronto, acabou. Realidade apenas traduzida. Seria uma realidade apenas traduzida. É o momento em que você só transpassa para dentro do papel a informação. Não fica pensando, criando um mundo paralelo. Tem a função de explicar o acontecimento, de manter aquela ideia bem distribuída, de informar. Esse é o papel não literário. Não é entreter, que é o papel do texto literário. É de informar, é de transmitir uma informação. Tem uma linguagem muito objetiva. O que é a linguagem objetiva, gente? A linguagem objetiva é aquela linguagem que é centrada no correto. Ela vai até o ponto exato. Ela não abre possibilidades de você criar um mundo paralelo. Poder de persuadir, de convencer você que aquela informação é correta, que ela é ativa. Convencimento. E a gente foge dessa relação da linguagem muito subjetiva. Então, o subjetivo ali, você está relacionado às palavras que o escritor está deixando exposto. Então, se a gente olhar aqui a relação num texto informativo, fazendo uma brincadeirinha aí com o jogo de damas, um texto informativo, ele deve cobrir todas as partes. Todos os espaços devem ser cobertos. Você não pode deixar espaços para transformações futuras, para possibilidades interpretativas. Então, você tem que ocupar todos os espaços, de todos os lados, e a sua informação será dada. Já o texto literário, não. Ele deixa espaços vagos, onde a gente pode fazer modificações, a gente pode fazer novas compreensões. Ele tem lacunas que possibilitam uma relação interpretativa. Então, quem preenche isso é o leitor, já não é mais o autor. O autor, ele tem a possibilidade de te jogar a história, mas é você que vai criando os aspectos dela. Então, por isso que a relação de entretenimento é muito forte, porque é você que vai concluir muitas coisas. É você que vai deixar que o seu imaginário avance em relação à história. Já na linguagem artística, que é aquela que envolve mais a estética. Porém, assim como o conceito de arte é amplo em sua forma. Então, a gente tem que pensar que a linguagem artística é muito mais expansível. Ela é muito expandida a possibilidades infinitas. Por quê? Porque parte daquela pessoa que está lendo, que está observando. Então, a gente tem lá as artes visuais, as artes cênicas, a literatura e a música. Pensando nesses quatro conceitos, as artes visuais, as pinturas espalhadas nos museus. Às vezes você tem uma pintura dentro da sua casa. Olha como isso traz uma relação de expressão de ideia, para a pessoa se expressar. Você colocou aquilo ali para quê? Para enfeitar uma parede. As artes cênicas, quando você vai ao teatro ou você está assistindo um filme via stream, você está olhando a forma representativa daquele personagem. A literatura, como a gente vem falando, há essa relação de ler e de buscar interpretações. E a música ouvida, ela te traz sensações. Então, ela também está baseada nessa relação da linguagem artística. Elementos fundamentais. Então, a gente pensa que a linguagem artística tem algumas coisas essenciais para existir. E a gente pensa sempre na relação de melodia, de harmonia. Então, uma poesia precisa ter uma melodia, tem que ser harmônica com as suas ideias. E tem que ter um ritmo. A música trabalha com isso, a poesia trabalha com isso. Lá nas artes cênicas, a gente necessita de ator, a gente necessita de texto, de encenação, de plateia. Olha, pensa em uma obra de arte, hoje no século XXI, sem um texto. Nós tivemos isso aí lá no cinema mudo, a representação por imagem, mas não por texto. A relação das artes visuais, ponto, linha, cor, forma, plano. E a relação de literatura com o autor, tempo, enredo, personagem, narrador. Então, lá na página 129, a questão 2 faz referência a uma imagem lá do início do capítulo de vocês. Então, você vai fazer a mistura dessas duas imagens, onde existem, tanto no início do capítulo, quanto na página 129, dois casais, um casal em cada um, que está envolto em um abraço. E observem ali uma coisa interessante, as duas imagens mostram a superficialidade das relações humanas. No primeiro, está lá o casal envolto totalmente por um tecido, eles não se enxergam, eles não se veem, mas estão naquela relação sentimental, é uma relação de distanciamento. Já na segunda imagem, vocês vão perceber aí na postilha de vocês, que eles estão com os celulares na mão. Então, eles se preocupam muito mais com a tecnologia do que com o próprio sentimento. Então, gente, vai ficar para vocês aí, liberar lá na plataforma AVA, né? Nossa plataforma de trabalhos digitais, atividades referentes a esta unidade, né? Então, dêem uma olhadinha lá, respondam as questões, lá terá mais vídeo explicativo para vocês. Beleza? Então, gente, por hoje é só, eu sou o professor Thiago, muito obrigado por mais essa aula e até a próxima.